E foi revelado os novos tickets do Clash Royale Será verdade? Tá dentro do jogo E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje vamos aí Tentar descobrir o que há por trás das ofertas Que chegaram no Clash Royale Aqui ó, justamente essas ofertas Ofertas do Ano Novo Lunar Nós vamos comprar tudo e ver o que tem por trás Cara, é uma graninha boa hein A mulher não pode ouvir isso não mano Se a mulher ouvir que eu compro Meu Deus do céu, eu vou apanhar de chinelo até umas horas Cê é louco Bom, vamos fazer o seguinte, vamos então dar uma olhada aqui O que tem aqui? Ah, tem um baúzinho aqui de leve Eu tô com um baú gigante nessa conta Pra conseguir aí nas missões Beleza, vamos lá, show de bola Vamos abrir esse baú de prata aqui também Pra finalizar flechas ali Beleza, Mega Servo até que valeu E a gente viu hoje de manhã Tá aqui nos cards aqui O meu último vídeo Falando sobre o desafio do Arqueiro Mágico Que também vai rolar E vocês viram que eu também ainda não completei a fase final Do desafio do Ano Novo Lunar Porque eu parei aqui com 5 vitórias Eu só tinha 100 gemas Deu pra comprar uma entrada a mais do que a grátis E eu não consegui fechar ainda Então, com as gemas dessa oferta Eu vou tentar e vou fechar esse desafio Pra depois ficar na expectativa aí do desafio da estratégia do Arqueiro Mágico Rapaziada, mas Vamos lá, vamos para o que interessa Vamos abrir baús e descobrir o que tem atrás Destes, dessas imagens aqui, né galera Que a gente tá vendo Bom, então vamos lá Vamos começar abrindo os baús do Relâmpago Começando por esse aqui que eu mais em conta aí R$3,50, baratinho, mano Vamos lá então Vamos abrir o primeiro baú do Relâmpago Primeira oferta aí, Arena 12 Então, bora lá Agora compramos o primeiro e vamos lá Pagamento concluído Vamos que vamos Já vamos abrir aqui Ouro, lembrando que a gente pode trocar as cartas desse Isso é muito legal Ouro, Doblins, Lanceiros Mago e também Gelo Tá, beleza Não veio lendária Eu já ganhei uma lendária neste baú, hein galera Só lembrando pra vocês Bom, as minhas cartas comuns todas já estão no nível Já estão com cartas suficientes pra ir pro nível máximo Não que estejam em nível máximo Então, pra mim, cara É indiferente qual vem Então foi o seguinte Tem o Mago ali, cara E o Gelo O Gelo eu vou ter que trocar, né meu amigo Gelo não rola, né mano Então, bora lá Gelo trocando Relâmpago Relâmpago não é uma carta que tá boa agora Então vamos trocar de novo, mano Vamos lá Exército de Esqueletos, cara Exército de Esqueletos, mano Vamos tentar mais uma, mano Eu tô... Cara Vamos tentar mais uma Tornado, mano do céu Agora o Tornado eu vou ter que trocar mais uma vez Porque eu não quero melhorar o Tornado, né mano Tem que vir Bebê Dragão Golem Cara, as novas aí as mais da horas Mas vamos lá 1, 2, 3 e... Fúria não Fúria não Vamos trocar novamente E é a última Tomara que venha uma carta boa agora Mas também Melhor que Fúria Qualquer uma, né quase Vamos lá 1, 2, 3 e... Veneno Veneno é bom Veneno é bom Até assustei Porque eu pensei que podia ser pior Clone, mano Mas veio o Veneno Veneno aí Tá bom Tá beleza Beleza Show de bola E vamos lá Vamos para a próxima Já ganhamos gemas E mais ouro E já abrimos ali a primeira imagem A parte da imagem E é o corredor A marreta do corredor Corredor segurando a marreta, mano Então, bora lá Vamos abrir aqui o segundo baú do relâmpago Vamos lá 500 gemas Mais 15 mil em ouro Vamos lá É já Duas horas depois Compramos e já está abrindo aqui 4 cartinhas Normalmente quando... Se não me engano Eu ganhei a lendária Quando veio 5 Apareceu 5 Aí eu ganhei a carta lendária, mano Então vamos lá Ouro 630 630 Mais gigante real Que eu falei para vocês Pile a máxima, não adianta Vamos lá Máquina voadora 20 máquina voadora E... 2 lançador 2 lançador Tá Vamos pensar aqui, cara Máquina voadora É uma ótima carta, cara Mas... Eu estava muito querendo gigante Corredor Vamos tentar trocar ela Vamos tentar ver o que vai dar, mano Mega servo Mega servo é uma boa, cara Vou tentar trocar agora uma carta épica Vamos ver o que vai dar Príncipe das trevas Cara, o príncipe das trevas Tá bom Não tá fraco Caraca Vamos lá Mais uma aqui Vai que vem golem, mano Espelho Nossa, não Trocar Clone, mano Mano do céu Agora tem que vir uma melhor, mano Porque o clone não vou deixar ali, não Mega servo tá bacana Vamos lá Balão Balão Gostei Tá beleza Balão E mega servo Já deu uma ajuda boa, né, galera Vamos lá Então, bora lá Mais um Para abrir Ah, conseguimos aí Liberar a metade Mais da metade Dá Um Dois terços da imagem E é realmente o corredor Pulando com seu Marretão ali na mão Em cima do porco Já valia ali E é isso aí Vamos então comprar A última oferta do baú Do relâmpago 1200 em gemas Mais 40 mil Em ouro Aí já falou minha língua, hein Vamos lá Um, dois, três E é agora, rapaziada Três horas depois Pagamento concluído Vamos que vamos Quatro cartas de novo Não vai vir lendária Ouro Meia, três, zero Temos também Espírito de gelo Que também pra mim Cura, mano Cura eu vou ter que trocar E a outra carta aqui é Exército de esqueletos Essa tá me perseguindo Bom, vamos trocar a cura antes, né, galera A cura tem que ser trocada Não adianta Pelo amor de Deus Podia ser 20 gigante 20 corredor Gol, hein, de gelo Vamos mais uma 20 foguete Vamos mais uma aqui Torre de bombas Eu vou ter que trocar mais uma vez ela Vamos lá Goblin com dano Verdado, mano Eu vou trocar mais uma vez, mano Partiu E vamos lá Coletor de elixir Não Oh, meu Deus Não foi bom nenhum dos baús Do relâmpulo pra mim Por enquanto Mas temos a sorte de ter aqui Sorte não, né Vou ter que comprar Vamos lá Vamos abrir aqui O baú do rei lendário Rapaziada Agora sim Vem carta lendária Vem 2.500 gemas Mais 50 mil em ouro Eu vou passar de 130 mil de ouro Eu vou poder botar finalmente o meu zap No nível 13, galera Isso mesmo Meu zap no nível 13 Então, bora lá Vamos então abrir aí O baú do rei lendário Que vem carta lendária É isso aí, galera Voltamos E com a barba bonitona, né, mano Você tá louco Olha essa barba aqui, mano Pelo amor de Deus É muita barba bonita Vamos então abrir aqui O baú do rei lendário É agora Vamos que vamos Comprei, mano 3 horas depois Pagamento concluído Então, vamos lá Bora lá Escolher as nossas cartas 4.200 em ouro Temos 7 cartas 139 mil em ouro ali já, hein Vamos lá 7 cartinhas Qual será a carta lendária Mega Servo Ou Coletor Elixir Mano Coletor não, mano Mega Servo Com certeza, mano Vamos lá Mega Servo Foi aí 13 Mega Servos Mais uma carta aqui Máquina Voadora Ou Cabana de Bárbaros Máquina Voadora, né, meu amigo Não tem jeito Máquina Voadora Vamos lá 5 cartas ainda Mais uma carta Aê Boa, mano 18 Eletrocultadores Ou 18 Gigantes Eu tô louco pra botar Meu Gigante no nível máximo Então 18 Gigantes Rapaziada Beleza Vamos lá Vamos que vamos 4 cartas Olha Ariete de Batalha 25 Ou 25 Bola de Fogo, mano 25 Aretes de Batalha Ou 25 Bola de Fogo Mano do céu Tá Vamos tentar Vamos tentar colocar Nossa Bola de Fogo Um pouco mais pra cima Então 25 Bola de Fogo Pra tentar ir pro 10 Né, mano Pelo amor de Deus Preciso E vamos lá Vamos mais uma carta aqui Agora é a hora Temos ali 256 Ups Ou 256 Servos Não adianta É tudo ouro pra mim 1280 Em ouro Mais ouro Tá bom 140 mil em ouro Show de bola E agora temos mais uma carta Carta épica Golem Nossa Senhora Em nome de Deus Em nome de Jesus Cristo Jesus Cristo Em nome de Deus Agora eu vou concretizar meu sonho Mano Do céu Caraca, mano 23 balão Ou 23 golems, mano Com isso eu consigo colocar meu golem No nível máximo, mano E é isso O 100 mil em ouro Vai me ajudar aí Em colocar o golem No nível máximo, mano Meu Deus do céu Jesus Vamos lá Vamos então escolher o golem E partir pra carta lendária, mano Vamos lá Golem 204 golems, mano Meu Deus do céu, galera Vamos que vamos E agora chegou a hora Da carta lendária Esse baú já valeu Essas ofertas já valeram por tudo 23 golems, mano Meu Deus do céu Não tinha como ser melhor Vamos que vamos Carta lendária Agora é a hora de escolher a carta lendária Partiu 1, 2, 3 e Foi Vamos, 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 vamos Carta lendária é boa Carta lendária é boa Carta lendária é boa Bandida ou lenhador Olha É uma bandida ou um lenhador Uma bandida Eu vou ficar com 2 barra 10 O lenhador Que é uma carta que eu tô usando muito Tá muito forte Inclusive foi bufada aí Vai para 7 barra 10 É meuza É meus amigos Vai ter que ser O lenhador Rapaziada Então vamos escolher o lenhador agora Para poder ficar 7 barra 10 Foi Lenhador 7 barra 10 Galera É isso mesmo Conseguimos Concluir Este baú Sim Eu gostei Todas as cartas que vieram Eu gostei Cara Todas Todas que eu escolhi Foram cartas que eu realmente gostei Então é isso galera Conseguimos comprar E vamos ver ali Olha isso aí galera Conseguimos desbloquear a imagem Do corredor Com o rei ali E cara Agora ficou um pouco Maluco a história galera Porque é o seguinte Olha o que o gigante Tá segurando a mão Parece que é um envelope De cartas Um envelope Parece um envelope de Pra quem jogou aí cartas Ou É Cara Super trunfo por exemplo É parece um envelope A guardar cartas Tipo de um jogo E aqui do outro lado O corredor Tá segurando o mesmo envelope E um ticket Uma carta Do lado Então Provavelmente Essa carta Vem dentro Desse envelope Agora O que será Isso daí Cara É Muito provavelmente Teremos Aí tá rolando na internet inteira Muita coisa Sobre tickets Ideia de tickets A própria Super Saiyan Colocou em animação Tickets caindo E agora Temos também No ano novo lunar Os tickets Aparecendo agora De uma forma Bem 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 Clara Né galera Porque tá bem grande Ali ó Tá enorme Praticamente Do tamanho da cara Do gigante Só quem é louco Não vê isso aqui Cara Então é isso galera Conseguimos ali Comprar todos os baús Descobrimos aí Que pode ter sim Numa próxima atualização Os tickets Agora Como vai funcionar Pra que vai funcionar Isso a gente ainda não sabe Vamos ter que aguardar E saber aí O que que vai acontecer Só quando vier a atualização Então Que venha logo a atualização Supercell Que venha logo a atualização Clash Royale A gente tá louco Pra saber Tudo que vem De novidades Aqui no Clash Royale Nosso amado Clash Royale Agora mais amado Do que nunca né mano Porque eu tenho 140 mil Já posso colocar ali ó Quase o meu Esqueleto Exército de Esqueletos Pro nível 7 Quase o meu gigante Pro nível 11 Quase ali Quase não Já posso colocar Meu zap Pro nível máximo Já posso colocar As flechas No nível máximo Cara Esse meu deck Tá quase ficando Maximizado E ainda Além de tudo Eu tenho esse deck Que eu tô usando muito Que é o de Golem E o Golem Pode agora sim Ir para o nível máximo Mas isso É pra um próximo vídeo Cara É pra um próximo vídeo Então Você que curte aí Os vídeos do canal Pro Clash Não perca Os próximos vídeos Provavelmente vai ter Um Maximizando a minha Carta favorita No Clash Royale Olha isso cara 100 mil em ouro E ela vai Para o nível máximo Nível 8 Muito top Né rapaziada Bom Então é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu já deixa o seu like Espalha pra geral Manda pra todo mundo Mostrando aí os tickets Que tá muito top Então é isso Tamo junto Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau